. Vamo... . 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 Ai, não tá vindo, tá vindo aqui do lado, quer ver? Eu vou aqui por fora pra conseguir dar um suporte melhor. E aí, ó. Beleza. Olha o cara aqui. O que é esse, é um rodão? Você vai gostar. Ae, boa. Só mais um. Vou colocar mais um aqui. Bom, o gordinho vai voltar daqui a pouco. O cara aqui. Ai, 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 tá aqui do meu lado. Onde que eu não vi? Aqui, ó. Não. Caramba, vacilei, viu? Vacilei, vacilando. Olha, ele levou os dois. É o Reaper? É o Reaper, né, cara? Olha, ele acabou de pegar. Vamos lá, vamos lá, vamos ganhar, time. Nossa, já tem três levando a carga ali. Meu Deus, vamos levar, time. Aí, ó. Não, nosso time tá bom, cara. Tá bem composto. O cara aqui, mano. O cordão aqui. Aqui, ó. Só levar ali pra dentro pra o cordão voltar aqui. Cadê a carga? Essa é pra você. Essa é pra você. Opa. Vi um Reaper aqui. Corre. Esse aqui ia soltar o especial dele. Vamos aqui, ó. Na face. Peraí. Onde é que está bom? Aaaaah. Aaaaah. Boa. Peraí. Vai explodir! Uhuuu. Cadê vocês? Pedei. Podia ter... podia ter andado mais, né? Como eu fui besta. E é que eu fiz o negócio meio que esperando o cara. Ele tava preso. Beleza, vamo lá. Ah, os caras chegaram no ponto. Quer ver? Chegaram, eu saí em outro lugar já. Vamo lá, galera. Vamo lá, galera. Vamo lá. Por aqui, por aqui. Cadê eles? Heróis nunca mais. Deixa o dragão cumprido! Tô até medo. Abate duro. Seu tempo acabou. E lá vamos no lugar. Ai. Ai, não. Caramba. Eu escutei atrás de você depois. Ai, ele veio de mansinho, cara. Mas não tinha como escapar. Tava impossível. Bom, mas... Vamo lá, vamo lá, cara. Não perdem ainda não. Vamo alcançar. Tá... Que que esse cara tá fazendo aqui, rapaz? Vai pra luta. E aí, ó. Cadê os caras? Ali, ó. Devei um ali de graça. Devei outro de graça. Caidon Maker ali, ó. Vem, Caidon Maker. Cadê você? Aqui. Aaaaaaah! Hahaha! Caraca! Eu fui buscar o cara lá longe, mano. Ó, tem um... Um... Coisa ali. Vamo jogar de bombinha. Vamo ficar aqui em cima, né? Leva aqui, ó. Leva aqui, ó. A face. Ele tá aqui... Ele tá aqui... Ele tá aqui pra trás. Vamo jogar ali, cara. Vamo jogar ali, né? Sai, 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 sai! E aí? Vamo jogar, tá? Eu fui buscar o cara ali. Na... Hã... Você tá aqui... Eu fui buscar o cara subiu. Vamo jogar. Vamo jogar aqui, ó. Vamo jogar aqui, ó. Vamo jogar aqui, ó. Faltou jogar. Vamo jogar. Você não morreu ainda? Caraca! Caraca! Como que ele morre? Me ressuscita, mulher. Me ressuscitou. Tem uma mesa e um Zenyatta. Já pensou? Já pensou? É, vamos explodir de novo. Vamos explodir. Caraca, o cara vai chegar ao ponto. Vai chegar. Putz, 30 segundos, galera. 30 segundos. Aí, chegou. Deu jeito. Ai, não. Toma. Não levei ninguém. Ah, não acredito. Na hora certa. Vamos levar. Ah, o cara aqui. Ah, não acredito. Ele foi. Morreu também. Foi sorte sua, hein, cara. Eu caio na sua, cara. Cara, será que a gente vai ganhar? Tô até com medo, hein. Acho que vai, mas... Meu time tá meio fraco, viu? Vamos ganhar, galera. Deu. Agora sim, você está na minha vira. Heróis nunca morrem. Heróis nunca morrem. Quer ver o que eu faço? Olha lá. Ah, mas levou umas boas bolinhas de leve, velho. Ah, caramba. Os caras estão aqui já, velho. Vamos explodir esses caras. Esses patares. Ah, cadê, 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 cadê? Toma. Levei. Vambora. Vambora, 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 vambora. Aí, cara. Vamo ganhar essa. Faltam 30 segundos. Ah, não tem um bom lugar. Ah, não tem um bom lugar. E esse cara aqui é um rodão? Vamos levar essa cara aqui embora? Vamos levar quem tá aqui. Tem alguém aqui perto. Tem o cara aqui, mano. Aí, ó. Ganhamos. Boa. GG. Ah, que da hora. Bom, então é isso aí. Olha a skin da Farak, que bonita, cara. Muito da hora. Olha essa skin do... Nossa, cara, que da hora. Quero essa skin, hein? Que show. Ó. Farak ele me matou. Não, não foi. Mas foi bem, mas foi bem. Nossa, levou geral. Bom, pessoal, então é isso aí. Deixa o teu gostei e comenta aí qual é o próximo jogador. Eu gostei muito. Eu gosto de jogar com esse cara. Esse cara é muito bom, cara. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Tchau.